E aí galera, beleza? Eu sou o FakeBonja, tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Skywars Trap Vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma Trap aqui no canal e mano, eu tô muito ansioso Porque é a minha primeira Trap e não tem ninguém aqui, vai ser uma Trap da hora, parabéns Tô esperando entrar a gente, calma galera E mano, vai ser uma Trap aonde o chão simplesmente vai ó, vai sumir Os caras não vão entender nada Beleza, começou aqui então, vamos lá, vamos ver o que que vai ser essa Trap Na verdade vocês ainda não sabem, mas logicamente eu já sei né velho Vai ser uma Trap aonde o chão vai simplesmente sumir Exatamente, o chão vai sumir galera, ó Vou pegar aqui todos os baús, beleza Eu não precisava ter pegado o kit dessa picareta aqui Eu tive que comprar esse kit, eu até buguei aqui pra falar Mas eu tive que comprar esse kit porque eu não tinha ele Simplesmente pra gravar Trap, mas o bagulho é que eu tenho muitos Coins aqui Eu tenho muitos Coins, então fica tranquilos aí Fica relax pessoal, que nada de errado vai ocorrer, beleza? Deixa eu tampar aqui, não, 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 aqui tem que ser pedra Meu Deus, eu já tô ficando doido Beleza, acho que aqui já é void? Não, aqui é void Beleza, ó A Trap, mano, ela é muito simples Ela se consiste basicamente em tipo o chão simplesmente desaparecer E o cara ficar perdidaço Deixa eu tampar aqui tudo que é certo Beleza, acho que até esse daqui eu vou pegar Esse daqui talvez, é, eu vou pegar esse aqui também Só pra ele ter um pouco mais de espaço Oh, eu tava quebrando com a picareta de pedra O que eu tô fazendo? Muito devagar, tá Eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer... calma, eu preciso fazer isso daqui, ó Isso daqui é a vida, ó Beleza Fazer mais algumas? Só pra ter a garantia da certeza, tá entendendo? Tá entendendo meu parceiro, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza, quebra tudo Só deixa esse bloquinho aqui, ó Tá bom Tá louco de bom, rapaz E agora o que eu vou fazer vai ser basicamente colocando isso daqui Isso daqui Isso daqui Pera, eu fiz errado Meu Deus do céu, ferrou Ferrou, eu fiz errado, mano Meu Deus do céu Eu tô muito louco Pera, eu preciso... Nossa, agora vai cair tudo, véi Calma Vem, pega Não, 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 não Puta merda, caiu tudo, bicho Caiu tudo, bicho Pera Nossa, não vai dar madeira Ferrou, eu só tenho oito Ferrou, mano Nossa, eu fiz muito errado a trap, velho Putz, não, eu vou tentar, eu vou tentar continuar Eu vou tentar continuar Relaxa, vai dar certo, vai dar certo Sou feiquinha Beleza Ó, o que eu vou precisar? Eu vou precisar só, é... Assim Pô, escrevi dá aqui, né Tudo bem Eu sou meio louco Mas, GG Vamos colocar aqui também Aqui também Aqui também Aqui também E... deixa eu ver Eu vou colocar aqui, ó GG Mano, ó A parada vai ser que eu não posso deixar... Ó, o cara vai entrar por aqui e tal Tudo normal, tudo legal, né E quando o cara vir me matar Eu vou ter que fazer o... O bagulho louco aqui pro cara não chegar Ó, aqui vai ser a minha área De... De... sei lá De... Nossa, um bloco já caiu Nossa, eu sou muito burro, velho Eu não sei fazer essa trap Eu juro que eu não sei fazer essa trap Eu não sei nem o que eu tô fazendo Onde é que tá o bloco? Esse bloco aqui eu preciso quebrar Esse bloco aqui É o bloco que eu preciso quebrar Então eu vim aqui E vou destruir esse bloco Só deixa eu ter a certeza da vida aqui, ó Beleza Agora tá melhor Só vim aqui destruir esse bloco Tá tudo certo, tá tudo certo Calma, deixa eu dar uma olhada aqui por baixo, ó É só... Beleza, é só destruir esse bloco aqui mesmo GG Mas quando eu chegar O cara vai ter que tá aqui nessa areia, tá ligado? Então, ó Vou tampar aqui Beleza, eu tampei O baú foi refilado Nossa, boa Boa O baú foi refilado Já vai me ajudar muito GG Ó, deixa eu pegar esses blocos aqui Então aqui... Mano, eu tenho que tirar tudo Aonde ele pode ficar, tipo, preso, tá ligado? Aqui, ó Pronto Agora ele vai ter que vir pra cá, ó Vou até tampar esse baú aqui Aqui E vou tampar aqui também, velho Mano, se esse cara conseguir ganhar, velho Eu vou ficar muito triste Se esse cara ganhar de mim Eu vou ficar muito triste Beleza Deixa eu colocar isso aqui tudo Tá tudo em posição? Já tá tudo em posição, velho Só preciso saber onde é que tá esse maluco, velho Opa Eu agora vou correr Agora eu vou correr Eu vou fingir que eu vou correr, ó Eu vou fingir que eu vou correr Beleza Ele vai vir Nossa, ele tá vindo, velho Se der certo Eu juro que eu não vou acreditar, velho Eu juro que eu não vou acreditar, velho Eu juro que eu não vou acreditar Ó, vou tacar aqui só pra... Ah, meu Deus do céu Ele tá vindo Galera, ele tá vindo, ele tá vindo, mano Ele tá vindo, mano Quebrei De primeira, mano Eu preciso fazer muito isso de novo O cara caiu Como um pacote de cocô no chão Mano, eu fiz tudo cagado E deu um certo, velho Mano Que da hora, velho Mano, caraca Esse mapa aqui Ele é muito da hora pra fazer trap Tipo de queda, tá ligado Porque os caras não vão esperar, velho Mano, que da hora Deixa eu ver se eu tô com o kit Mano, de primeira Eu juro que... Mano, quando eu gravei a trap Pro canal do Diniz A trap do Creeper, velho Cês já devem ter visto A gente demorou muito tempo pra gravar É sério A gente demorou muito tempo pra gravar E essa daqui foi de primeira Mano, o Diniz Diniz Eu sei que cê tá vendo Esse bagulho aqui, Diniz Eu desafio o Diniz novamente Porque cê tá ligado Que eu gosto de mandar desafio pro Diniz Porque o Diniz Ele fica puto, né, velho Essa trap aqui Fácil Vai lá e comenta no canal No último vídeo dele Chega assim Diniz, o seu fake te desafiou Se vocês comentarem isso Ele vai fazer o desafio Eu tenho certeza Porque ele quer fazer meus desafios Só deixa eu matar esse cara aqui Não, 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 não Meu Deus do céu Quase que eu morri Quase que eu morri Beleza, eu matei esse cara Esse cara, ele apresentava perigo Beleza, deu uma travada louca Aqui no meu Minecraft Mas esse cara, ele apresentava perigo Agora ele já não apresenta mais Beleza, deixa eu comer aqui Mano Eu consegui de primeira Diniz Você é horrível, cara Não, Diniz É sério Mano, o Diniz é ruim, galera Vamos, vamos Convenhamos Vamos falar bem a verdade O Diniz Ultimamente O Diniz tá Só decaindo, velho O cara tá horrível no PVP, velho O cara tá muito ruim, galera Ih Eu não tenho bloco, ferrou Eu não tenho madeira, ferrou Pera, eu vou ter que ir na ilha ali Do amiguinho pra ver Do amiguinho não, né Eu matei o cara Ele não é mais meu amiguinho Calma, deixa eu ver se tem madeira Ai, velho Ferrou Se não tiver madeira Eu não tenho como fazer placa, velho Ferrou, pera Madeira, madeira Boa, boa, boa Madeira e peitoral ainda, velho Nossa, mais madeira GG Agora tá feita a trap Ih, só tem mais um Eu tenho que fazer rápido Eu tenho que fazer rápido Eu tenho que fazer rápido Calma, calma, calma Beleza, ó Vou tampar aqui A parte de fora Só pra esse cara não ficar me enchendo o saco Mas vai ser no mesmo esquema, ó Quebra aqui, quebra aqui Bora, bora Ó, aqui eu tampo GG Ó, vou fazer tudo cagado Igual eu fiz da última vez Porque deu certo, pelo menos, né, mano A gente tem que fazer E time que tá ganhando não se mexe Então a gente vai fazer do mesmo jeito E vai ganhar Cês duvidam? Cês não duvidam, né Porque cês viram ali Que eu fiz tudo cagado e ganhei Então confia em mim que Que a cal é boa aqui, moleque Confia em mim que a cal é boa Ó, vamos fazer aqui só Um perestrói com monumento Ó, eu só vou chegar aqui E vou quebrar aqui, daí GG Tá tudo pronto Só preciso fazer os bagulho, né Então, beleza Vem aqui Dessa vez eu vou fazer até maior Não, não vai dar pra fazer maior Porque eu não Vai faltar bloco, velho Nossa, eu sou muito cabeça de guaxininha albino, velho Meu amigo Não Eu só sei fazer cagado, ó Vem aqui Caraca, eu esqueci disso daqui Tira do shift Eu quase que eu caio, velho Nossa senhora, meu amigo Nossa, se eu caia aqui Eu ia ficar muito pistola Eu ia ficar muito pistola Ó, deixa eu colocar aqui Beleza Agora Ai, rapaz, calma Vem aqui, ó Tem que colocar na cautela, ó Boa Ai, não O cara tá vindo O cara tá vindo, não Não, não, não Cara, por favor, não vem Não vem ainda, amigo Calma Eu vou fazer só aqui, ó Sai, 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 sai Sai Sai, 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 sai Sai Sai, 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 sai Não, não, não Cadê o cara? Será que ele vai vir aqui, velho? Se ele vir aqui Eu quebro e ele cai Não Meu Deus do céu Caraca, ele tá Capicareta muito forte, velho Sai, cara Sai, por favor, amigo Ai, meu Deus do céu Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, velho Não, não, não O que? Como? Como que ele não caiu? Como que ele não caiu? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei O cara é muito ruim O cara é muito ruim O cara ficou tentando me bater na picareta e perdeu, velho Caraca, que gringo burro Beleza, galera Então, mano Vamos tentar a última vez nesse mapa A última partida aqui, na verdade, né Não nesse mapa só Mas na vida Essa daqui vai ser a última A ultiminha Só pra dar aquela Beleza Valeu, cara Não, cara Você vai querer ruxar pra mim assim Você tá tirando muito a onda com a minha cara Tá O cara nem pegou nada, né O cara é mó O cara O cis gringo aí tá tudo louco, velho Os caras tão achando que vai me matar de qualquer jeito Ó, deixa eu colocar tudo Beleza Ó, eu tenho machado Eu... não, não tenho Não preciso de machado Eu tenho espada Eu tenho minha picareta E... Mano, eu tenho tudo que eu preciso, velho Eu tenho tudo que eu preciso Eu só vou fazer uma parada aqui Que na primeira eu não fiz Só pra dar uma agilizada, tá ligado? Porque velocidade aqui, ó A gente tem que ser amigo da velocidade Porque a velocidade Ela é importante pra gente fazer a trap, ó Então eu vou pegar todas as areias desse cara aqui, ó Olha isso É muito mais rápido, velho Eu devia ter pensado nisso antes de tudo, velho Fazer uma parada Ó, ó, muito easy Beleza, agora sim Agora é só pegar aqui Beleza, sim, tá bom Aqui GG, velho Eu tenho muita placa agora Agora eu não tenho como dar nada errado, velho Agora nada vai dar errado, velho Nossa, se um cara cair aqui eu vou ficar muito feliz Eu juro que eu vou ficar muito feliz, velho Calma, a gente só precisa de tampar aqui, ó Beleza Tampa aqui Aqui eu vou tampar também tudo Só pra ter certeza, né GG Vai ficar um espaço pequeno Que é isso que eu quero Ok, calma Não era pra esse lado que eu queria abrir Não era pra esse lado que eu queria abrir É pra esse lado aqui, ó Boa É aqui mesmo Boa, rapaz Aqui vai ser o bloco da perdição Espera que eu escutei um Eu escutei uma quebração de bloco Calma Vou até tampar aqui que eu fiquei com medo agora Beleza Ó Eu vou vir pra cá Deixa eu até cavar aqui Boa E eu vou quebrar esse bloco ali, ó Então deixa eu tampar aqui E eu vou quebrar esse bloco aqui Então, ó Vou vir aqui Aqui tudo vai ser placa com Como é que é? Com areia Ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Boa 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 E boa Caraca, já tá praticamente montada a trap, velho É só eu fazer as paradas certas e não fazer cagada, velho Que eu consigo ganhar as daqui também Ó, calma A gente precisa colocar Nossa, velho Tô com muito medo de colocar ali do ladinho e cair, velho Então, ó Eu vou colocar um bloco Boa Nossa, eu acho que vai ser agora, maluco Eu acho que essa daqui vai ser a trap completa Porque antes eu não fiz, tipo, completa, tá ligado? Faltou muitos pedaços Então agora vai tá completinha Ó Boa Boa Aqui a gente quebra E põe Boa E aqui agora Eu venho pra cá Quebra aqui no meio E Põe Foi? Foi GG 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 Olha isso Olha isso Tá completo Tá completo Ai, aqui não pode Aqui não pode Beleza Agora só Tirar o PVP Nossa, 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 nossa Quebrei Caiu Tá lá Mais uma vez Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Tá travando um pouco aqui O meu gravador Mas é porque eu tô vendo Relaxa Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like É nóis Valeu, falou e tchau